Pega, segue os passos dele. Rapaz, eu vou continuar com as roletinhas pra ganhar um dinheiro pra pagar o meu feral no negócio que quebrou hoje. Caralho. Já compra um carro novo já também, já compra a roletinha. Pera aí, ele apostou 100 mil moedas. 100 mil moedas é 10 mil, não é? 100 mil moedas? Não. No Strong, no Strong. No Strong é, no Double é 100 dólares. Ganhou, apostou, apostou 10 mil no vermelho e ganhou. É, porque o cara que aposta 10 mil já... É, é o Shimarty. Galera, vamos concentrar enquanto os meus moedas vão. Olha só, a gente tá contra o Silvio Matiz, Capitão Jedi, Mega Águia, CST, Madly Mock e Pombo Bolado. Vamos baralhão, pombo, pombo, pombo barlhalhão. Tomola影片, Tomola影片, Tomola影片. Tomola影片, 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 Tomila影片, Tomilarilプra Ó, cuidado com o bocão Tá aí, Boioninha, Boioninha Caralho, Iona, com o peito, mano Caralho, Iona Vamos, porra Bodybuild, porra Build Boioninha, o Ioninha voltando aí, caralho Boioninha, Boioninha, vou até rasgar o O currículo do Gohack aqui Boioninha Caralho, não foi bem, Iona, foi bem, Iona Tá varrendo, hein, viado Tá dentro do Freezer, dentro do Freezer Lá tem um parzinho Toma aí que eu liguei, meu irmão Toma aí que eu liguei, caralho Bora pra Chief, bora pra Chief, bora pra Chief Dentro do Freezer, dentro do Freezer Vai, Deliz, vai, Deliz Ah, não tá não, mano, ele tá fora na esquerda aí Ah, ô rato, vai te matar o seu porra Ah, vai se fuder, não, vai se perder mesmo essa porra Vai, Duda, se mata, se mata, Duda Vai, Duda, ele tá aí, Duda, vai, Duda, ele tá aí, Duda Não dá, mano, não dá, velho Duda, Duda, dá pra cobernar a porta aí que eu tô descendo o rapel Vai, Duda, vai, Duda, vai, Duda Mano, avisa quando você for aparecer mesmo Ah, ratão, você é o que? Você é emocionado, mano? Você é uma velha Vai, Duda, segura, Duda Boa, caralho Ganhamos, mano, tô reclamando aí, porra Boa, time, porra Mas é que o negócio é pessoal, você me feriu, você machucou meus sentimentos aqui, mano Não, mano, o negócio foi um acidente Depois de tudo que a gente passou, você faz o que? Vai lá e me dá um TK de graça, meu Deus É de tomar teu replay aí, porque foi um acidente, meu O ratão ratou o Drizzy, eu não tô acreditando nisso Não, foi um acidente, ô Dudinho, foi um acidente, meu Não, mas pelo menos ele matou alguém, ele matou alguém, você viu? I swear of God that I killed Drift for Madness Não foi com você não, essa aqui, essa aqui ou ele não foi com você não? Não, foi em mim, foi em mim, ele matou alguém Ah, o ratão tá aprendendo a falar inglês aí, ó Tá vendo aí, ó, curso intensivo, eu e mini ratinho Vai, mini ratinho tem que mandar uma frase em inglês agora então, daquelas I speak English very well Oh, caralho, garalho Essa aí é Open English, essa aí é Open English Essa aí é Open English Eu acho engraçado, Dudu, ele fazer as piadinhas e ele ficar sozinho para a sua estela É, ele faz as piadinhas e ficar Ah, ah, ah Ah, ah, ah É que eu tô cagando, você tá achando engraçado ou não, faz a tela pra mim Beleza, né, então, desliga a sua live stream aí, para de gravar seu vídeo e vai tomar no seu cu, seu filho da puta Ô, Ratão, não põe mais o link dele na descrição não, Ratão Não engorda mais, não engorda mais ele não Tomar no cu Põe errado, põe errado Não, é, deixa ele ficar fazendo piada sozinho lá, só para ele rir, ele e o cachorro dele, vai achar super legal Não tem cachorro, graças a Deus Olha que cuzão, né, mano, o cara quando ele quer ser cuzão, ele pega, ele fala de animais, né, velho Você vê a índole da pessoa nessa hora, sabe, né, Duda Ah, vamos tomar no cu Ah, não, mas que que o Yona, mas que que foi nisso, gente Eu fui, eu fui o escudo humano do Yona Ah, vamos tomar no cu, sério Mano, esse skill era para ser tudo meu, fui o escudo humano do Yona Filho da puta Calma aí Oi, Yona Oi Tu ligou, né, meu? Deixa eu ligar, né, Odris, que era substituir Caraca, o Yona ligou forte ali, mané Parecia até uma máquina registradora, o treco Só que se não eliminar ele, a gente não joga, né, Ratão Rapaz, vou te falar, eu acho que essa daí vai ser a partida mais rápida da gente Pô, vocês não deixaram ninguém, nem um rapidinho pra mim, eu não gosto de personagem lento Não, não, bora lá, bora lá, bora lá Boa, 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 tia, mioli Go back and build Build Gordo bobo Precisamos encontrar a bomba Arrombados Arrombados Sacanagem comigo, não é arrombado É, mó filha da puta, velho Eita Ei, caralho Terceiro andain Tá dando treta pesadíssima no chat, mano Os caras tão xingando ali, já rolou até um racismo ali Ai, otário, ai, otário Ai, otário, biu 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 Escondido Biu Joga de graça, hein, que babaca Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Bora, vambora, 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 vambora Vambora Mata esse arrombado O cara tava só esperando Punição zero Filho da puta Nossa, o cara, o cara tá muito bravo Plantando bomba de cluster Tá ganhando aí, né, time Vamos finalizar aí, né, time Aê, ó, tô sentindo finalização, hein Tô sentindo finalização Tem dois caídos no freezer Ainda mal, ainda mal Correta a dois caídos O restante Ixi, mario Só peguei a skill do Iona Caralho O Iona tava só brincando de polícia e ladrão Prendendo a galera Você foi lá e matou todo mundo Ô, Duda, vem cá, Duda Planta esse negócio aí Vai, 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 vai Vai, Duda, planta aí, nego Vai, Duda, vai, Duda Vai, Duda, vai, Duda Planta essa porra aí Não, eu quero plantar, Duda, sai Essa porra Roubei aqui, eu vou roubar o plant Ah, não, não, me mataram Não, Driz, eu tô plantando Eu quero plantar Nossa Ainda bem que eu já morri Vocês vão perder esse round Você quer ver como? Não, não, Driz, não, Driz, não, Driz, não, Driz, não Não, 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 filha da puta Não, mano, seu animal Porra, Driz Ô, Ratão, tem que ser vídeo mais longo, Ratão Tem que ser vídeo mais longo Pode ser curtinho assim, não, mano O cara ia, o cara ia, o cara ia ganhar do mesmo jeito O cara ia Porra, sem gração tudo, Driz Sem gração tudo, Driz Ele ia ganhar do mesmo jeito, Ratão Ele jogou a C4 ali, mano Dá não, essa galera aqui Pelo menos eu fiz piadinha Ruxa de novo aí Ruxa de novo aí Oh, Ratão, Driz Chamou de bugueiro do spawn Ah, é inveja, né Invejoso Manda esse jogo Manda invejoso assim, ó Chama de invejoso Mantenha a área e as bombas protegidas Preparando proteção contra malas Vamos roçar de novo Vamos Não vou nem reforçar nada então, mano Vambora Olha os caras, olha os caras Olha os caras que vai batatar lá Vai entregar a vitória pros malucos ainda Iona, 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 calma Iona Calma Iona, você tá muito emocionado, Iona Espera, Iona, você tá muito... Eu vou te dar TK Se abrir eu vou te dar TK Eu não mata não Por que vocês vão por esse lado aí? Eu não entendi agora essa de vocês É porque isso aqui eu ensinei pro Iona Ensinei esse spawn pro Iona Agora ele não para de usar, nunca mais Eu também quero ir, Iona Vamos todo mundo, vamos todo mundo Chinela, chinela Vai, 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 vai Isso, maluco, me pegaram Pega a garagem, pega a garagem Era Era a garagem Pega a garagem, Iona Nossa, o maluco spawnou Desabando bala Eu nunca tinha visto isso, mano Olha, Iona Olha, olha, olha Vai que eu estraí eles, Iona Vai que eu estou estraindo eles aqui Vocês vão se dar TK, mano Iona, não dá mal aí não, Iona Eu tomei e já estava avançado, mano Eu acho que está esse cara Eles estão vindo ali por fora Rato, eu quero entrar, eu quero entrar Ué, Ioninha, porra, Ioninha O rato, o rato ficou te travando pra fora Rato, fica aí, fica aí, rato Fica aí, fecha o rato Não, rato, o cara vai te pegar pela bunda aí Socorro Ah, o rato vai tomar, vai tomar Vai lá com o Duda, vai lá com o Duda Vai lá com o Duda Duda, tá precisando da sua ajuda lá Tô mesmo, mano Tu tá precisando da minha ajuda? Vem Duda, entendeu? Fica na paz Duda, traz o caminhão Eita porra Entrou na direita do Duda, na direita do Duda aí, ratão Porta grande, porta grande, rato Aí, ó Vai É mesmo, rato Ele tá aqui, né É, é, rato Ele tá lá fora Ele tá lá fora Ah, tá lá fora Vou marcar ele aqui agora Sai daí, ratão É daí, ratão Volta, ratão Volta, ratão Volta, ratão Volta, ratão Ele vai aparecer na janela Rato é muito emocionado, mano Rato é muito emocionado, mano Rato é muito emocionado, mano Rato é muito emocionado Vocês estavam vendo tudo, eu fui de estrelas Eu sei que vocês Ai, ai, eu desisto de vocês Ai, mano, tchau tchau de martelão aí, mano Tchau de martelão Vai, rato Vai, rato Vai de martelão De blackbird A gente podia jogar uma a sério, né Caso a gente perca essa partida, já tá, né Outro 3 lá no round Precisamos encontrar a bomba Quem é drondo? Seu drone achou uma bomba Eu vou sair quem é drondo Eu vou apelar, vou apelar O maluco, esse maluco, ele deve tá digitando com pulso fechado, hein Inserção em 10 segundos Faltam 5 segundos Onde eles estão, eles estão sendo criança O desativador está seguro agora Vá até a localização da bomba e desative-a Bora galera, pra ganhar, hein, pra ganhar Vai pra ganhar Vai pra ganhar Preparar pra explosão Inserção Vai, Yoni, apaga aí, Yoni, estoura essa porra aí Socorro, velho Chinela, chinela Chinela, hein Como é que tá aí, ratão? Como é que tá isso aí? Tem uma arrombadinha aqui Ah, tomei no cu Atrás do balcão, Yoni Atrás do balcão, Yoni Puta, que vacilo, velho Fui ser afobado Eu não sei que se filmou com o drone, Yoni, não, né Hum, tinha outra Vai, Duda, vai, Duda Na frente, vai, Duda O balcão tá caído, Duri O balcão tá caído, só tem isso, ó Tô com pouco life Dris, cuidado Cuidado na parede do seu lado, Dris Direita, 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 Dris Esse cara me matou, velho Dudinha, Dudinha, ratão Vai, é com vocês, moleque É pra ganhar Não, deixa com a gente, deixa com a gente Puta, que desespero Ó, o idiota lá quitou, mano Não aguentou, não, velho Porra, ele quitou? Se junho de Thrustalk Quer fazer esse junho de Thrustalk O que, ó, ratão? Caralho, o maluco O maluco arregou pro Thrustalk? Mas não consegue, né? O cara quer meter Thrustalk nos Thrustalks zero, mano Tá louco Ele morreu logo pro cara Que tava... Bora, Duda Bora, Niu Pega essa bomba aí Cadê a bomba? Cadê a bomba? Sei lá, mano Porra, bomba tá lá fora, via Deixa eu pegar a bomba Não, tá aí dentro, tá aí dentro Cuidado, dentro dessa porta Tá aqui, tá aqui, ó Tá aqui, ó Ó, ratão Eu vou tomar varada, na porta Na porta, na porta do teu lado Da onde, porra, caralho Na porta, da porta Aí, entra aí, ratão Rato, aí tem aí na sua direita Aí, rato, rato, na direita Direita, direita Aí, a gente vai e vai, ratão Porra, ratão Boa, caralho Porra, conseguimos Só tem mais um, só tem mais um Aí, aí, tá dando tanto Mata ele Ué, 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 ué Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele O Duda é muito emocionado Duda, ele vai sair nessa porta da tua frente Ou vai sair de trás Duda, trepe Duda, trepe Sai daí, meu Deus do céu O que que você tá fazendo? Meu Deus do céu Duda, que diabo é isso, né? O que que você tá fazendo? Tá tudo fechado, mano Jesus do céu Ae, vai Pau, pau, pau Que pariu Pau das paro, Duda Pau das paro, Duda, hein? Ó Os caras jogam muito ali Que pariu O que 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 isso tá fazendo? Olha isso Que pariu Pau das paro, Duda, hein? O moleque saiu menos de dash bag nele, mano Fiquei triste Então vai fechando esse vídeo e por aqui, né? Eu que pariu também, nós Que pariu também, nós Que vergonha E aí